olá pessoal sejam bem vindos para mais um vídeo e vamos para mais um vídeo hoje falando sobre o lucas é o ex da andressa urac ele deixou bem claro aí o que significa gigolô gigolô eu procurei até no google porque eu perdi os stories não copiei os stories dele mas ele colocou esse significado aqui que é garoto de programa ou prostituto normalmente o gigolô está relacionado diretamente com a prostituição então ele falou que não tem nada a ver com ele nada a ver com ele ele trabalha e ele não é assim né ele deixou bem claro sobre isso aí né nas perguntas que fizeram para ele então pessoal sobre o significado de gigolô também tem outro significado assim né que a pessoa que é sustentado por uma amante então mais uma vez o lucas não é de golô por causa disso na verdade ele não foi sustentado por uma amante ele namorava andressa urac né inclusive eles até casaram fizeram a união estável né então não homem que vive as custas de meretriz o que é sustentado por um sul amante pessoa que vive as as expensas expensas de outrem também o lucas ele gravou com a bruna ferraz bruna ferraz que fez muito sucesso na década de de nos anos 2000 quer dizer nos anos 2000 ela fez sucesso como é garota a musa da banheira né deixa eu ver que uma coisa pessoal a musa da banheira e também é o opa gravou com lucas né a bruna ferraz gravou conteúdo com lucas então ao encontro aconteceu em são paulo na última semana lucas convidou a bruna para colaborar e fazer conteúdo para suas plataformas e ela elogiou muito o lucas né que ele é um cara gentil atraente tudo que correu muito bem e ela se sentiu muito à vontade então como eu havia falado ela foi uma das musas dos anos 2000 reveladas por o o google liberado além de participar da banheira do google ela também fez a gata molhada do programa sabadão sertanejo tá aí as fotos né do lucas e da bruna ferraz veja um pedacinho aí do vídeo pessoal das perguntinhas aí as melhores perguntas né pro lucas ferraz tá bom não deixe de se inscrever no canal deixe seu like compartilhe meus amores compartilhe esse vídeo também e obrigado por assistir mas continue aí assista até o final tá bom pessoal muito obrigada e assista aí até o final tá bom meus amores até logo nossa mas você fez tanta pergunta porque vou fazer questão de expor todas aqui que sabe que engraçado além do tom que tá falando parece muito alguém que eu conheço e assim é engraçado que não me ofende em nada mas eu queria dizer que ela não precisa né podia só seguir a dela e tá tudo certo como eu tô fazendo o que me fez mudar de pensamento foi ver a verdade né que quando você convive com uma pessoa que diz uma coisa você acredita né você confia e a pessoa se mostrou ser totalmente diferente então isso daí acabou me fazendo acordar e ver com razão e não com emoção olha foi uma decepção muito grande para eles porque ninguém esperava isso e assim gostavam muito dela acho que minha família ela pegou um certo ranço nisso porque não houve motivo para ter exposição e algumas dessas coisas nem tem 100% ali de verdade né são pegar trechos de alguma caramba tô muito bem adiante acho que tudo aconteceu diferente do que eu imaginava e muito melhor eu faço muito carinho aí eu acho que assim quando você é verdadeiro com as coisas que você faz com as suas atitudes eu acho que isso transparece para as pessoas olha o porquê aonde elas vêm que eu sou bonito eu não sei mais se estão falando é porque olha tem algumas opções de viagem sim mas nada concreto não quero também isso por isso acho que se tiver que dar certo vai eu não a conheço pessoal não minha família sabe desde não desde o início né depois de alguns meses quando já estava tudo fluindo bem para mim eu contei para eles e foi uma eu não a conheço não acompanho muito acompanhei poucas notícias né teve tá falando parece muito alguém que eu conheço e assim é engraçado que não me ofende em nada nenhuma das perguntas e eu não tenho vergonha de nada do que aconteceu é a pessoa sabe o que ela fez eu sei que eu fiz foi tudo muito bem conversado várias coisas alguém está com muita raiva alguém achou que eu voltaria rastejando mas dinheiro não me compra entendeu eu estou bem para caralho feliz para caralho não tem nada melhor do que paz e liberdade entende então assim você acha que vai me ofender essas perguntinha besta que eu sei que muitas dela nem tem fundamento acredita no que você quiser eu estou firme e tranquilo com as minhas decisões com o que eu faço nossa se eu fosse isso daí eu acho que eu estava milionário né grande problema é que eu nunca me prostituí deveria né só que aquilo eu falo não sai com homens então se eu fosse de golô gente eu estava muito rico muito rico mas não consigo não encaixa comigo e outra você vai ver lá o significado disso não condiz nada com a minha pessoa é só você ver que não tem coerência uma coisa que foi falada com a outra é quem está com raiva fala o que quer para mim foi de boa falar na real eu falei só para os meus pais para mim como tomou uma proporção não só gravo com quem tem plataforma e com quem autoriza a imagem é isso dá um processo jurídico muito grande gravar com pessoas de fora desse meio então hoje sem cogitação e aí e aí e aí